Tudo bom, pessoal? Hoje vamos gravar um vídeo novo de resposta aos haters, que na verdade eu não enxergo como haters, mas são pessoas que conversam e postam alguns comentários no nosso canal ou me mandam algumas mensagens no Instagram falando algumas situações que eu quero trazer pra vocês, tá? Eu acho que é um quadro que a gente faz aqui que acaba sendo leve, às vezes a gente faz até de uma resposta mais divertida, mas podem ter certeza absoluta que cada uma dessas perguntas tem um propósito e esse propósito é trazer pra vocês uma informação, mesmo através de uma pergunta que não seja muito boa ou não foi formulada de uma forma com uma intenção muito boa, a gente acaba usando isso pra responder de uma forma divertida e trazer pra vocês aqui um pouco mais de informação, conhecimento e até vocês perceberem como às vezes as pessoas estão desinformadas, baseadas em alguns canais que trazem uma informação de acordo com aquilo que eles querem vender e eu já falei sobre esse assunto aqui, mas a gente tenta criar um quadro de uma forma diferente e trazer aqui, na brincadeira, a informação também pra vocês. Então o fato da gente brincar aqui não quer dizer que a gente não tenha a intenção de trazer a informação pra vocês de uma outra forma, ok? Então vamos lá, vamos ler aqui, eu separei hoje aqui sete ou oito haters, né? E vamos ver o que eles falam aqui. O primeiro, vamos começar aqui, primeiro aqui. Quem mandou isso aqui foi um usuário chamado Pretty Little Fluffy. Pretty Little Fluffy. Não entendi, mas tô compreendendo. Não entendi o problema da Suzane, eu acho que ela está se referindo ao vídeo que eu falei sobre a Suzane Von Richthofen dar a filha o nome de Isabela, né? Vamos lá. Então, não entendi o problema da Suzane dar o nome da filha de Isabela. A filha é dela, ela faz o que quiser, chama como quiser. Também não entendi o problema dela sair nas saidinhas, porque isso é um direito que ela tem de acordo com a legislação brasileira e todo preso pode fazer a mesma coisa. Vamos lá, Pretty Little Fluffy. Bom, primeiro, sim, sem dúvida, o problema é dela, com certeza absoluta. Mas assim, talvez você não tenha acompanhado essa história como eu acompanhei, eu contei até naquele vídeo que eu acompanhei isso aí bem desde o comecinho mesmo. Depois que ela foi presa, ela conheceu dentro da cadeia a... Eu esqueci o nome da mulher, acho que era a Paula, né? Que era a madrasta da Isabela, tá? E elas acabaram tendo ali uma certa amizade. E imagina se fosse a filha de um conhecido seu, alguém que você tivesse uma proximidade, e a assassina, segundo a condenação dela, né, e as provas, a assassina fizesse amizade com uma outra pessoa que assassinou os pais. E aí, essa pessoa que assassinou os pais colocasse o nome de Isabela, porque a assassina contou para a assassina toda a história romântica da situação. Olha que coisa bonita, né? Então, assim, eu particularmente não acho muito legal. Mas eu pergunto a você, né? Fico imaginando aí a filha da Suzane, com todo respeito a ela, né? Se essa menina, ela crescer, ela vai crescer. Toda criança aí, se você tiver filho, você sabe, criança acorda no meio da noite, tem pesadelo, sai gritando, chorando, né? Enfim, sei lá. E chega no meio da noite e fala assim, olha, eu, mamãe, eu quero dormir com você porque eu tô com medo do bicho papão, né? A Suzane vai falar o quê? É, você não sabe o que é ter medo, minha querida. Vovô e vovó estavam dormindo. É, realmente. Então, assim, são coisas que não são muito legais, né? Ela vai brincar com essa menina, a Isabela, chega e fala, mamãe, vamos brincar, sim. Vamos, vamos brincar de, sei lá, pula pirata do Maxunaga, né? Ou, sei lá, de repente, a mãe tá no banheiro, a menina bate na porta, mãe, o que você tá fazendo? Ah, eu tô espremendo uns cravinhos. Percebe como a tendência dessa criança, às vezes na brincadeira, né? Adolescente não tem filtro, adolescente não tem pena. Pelo contrário, essas crianças, principalmente crianças aí na fase dos, sei lá, nove, dez, doze, treze anos, são muito cruéis, né, na escola. Imagina o que essa menina vai escutar. Imagina as histórias que essa menina vai ouvir. Então, a gente meio que na brincadeira aqui, né, mas é legal aí, de repente, aí um psicólogo, um psiquiatra, alguém que pudesse, inclusive, se alguém topar, a gente até grava um vídeo falando sobre isso, eu acho que pode ser legal. Deixa aqui o que vocês acham, mesmo que você não seja psicólogo nem psiquiatra, deixa aqui o que vocês acham dessa proposta, aí, de repente, a gente pode até gravar aqui falando sobre essas questões, né, dessas crianças e o impacto que isso pode ter na vida deles, tá bom? Mas vamos lá, vamos continuar. Essa do Cravinhos foi legal, vai. É 10, barra 10! Prêmio dos Cravinhos. Mas vamos lá. Lucas Campos perguntou a quem essa é legal. Tem um irmão gêmeo e pedimos vistos de turismo para mim e para ele. O dele foi aprovado. O meu, não. Não sei por quê. Mas a foto é idêntica no passaporte. Será que posso entrar com o passaporte dele? Vocês estão de sacanagem! Ai, Lucas, Lucas, Lucas. Eu fico pensando, né? O que irmãos gêmeos devem ter de ideias na cabeça? Puts, porque assim, eu tinha uns amigos gêmeos, né, que estudavam na mesma sala, inclusive, que eu na escola. E era engraçado, porque eles pegavam as menininhas, né, levavam pra casa e eles... Ah, eu sou o outro, eu sou eu, eu sou... Eu atendia um na porta, falava... Ô, meu amor, não, não sou eu, não. Você tá confundindo. E era ele mesmo. Ih, rapaz... Então, assim, enfim. Vamos lá, Lucas, não tem como. Quer dizer, teria até como se você cortasse os dedinhos do seu irmão e usasse os dedinhos do seu irmão na sua mão. O que é impossível e eu recomendo muito que não seja feito isso. Não, não, calma, irmão, não é assim. Porque assim, quando você chega nos aeroportos, muitos aeroportos hoje, eles têm leitor de IIS e têm leitor de digital. E acredite, não vai ser legal você arrancar o olho do seu irmão e não vai ser legal também você arrancar os dedos do seu irmão, porque se você tentar entrar com o passaporte do seu irmão em qualquer lugar, as digitais não vão bater. E dependendo do país que você for entrar, tem também leitor de IIS, o que vai acabar dando um problema gigantesco pra você e você vai ser preso. Então eu fortemente recomendo que você não tenha essa ideia genial. aplica um novo processo, tenta, vê o que você faz, leva uma documentação melhor, veja quais foram os requisitos que o seu irmão preencheu aí o DS-160 dele, faça direitinho, leva essa documentação comprobatória, com certeza vai ser muito melhor do que você tentar cortar os dedos do seu irmão ou arrancar os olhos dele, mesmo que temporariamente talvez não seja a melhor ideia. Vamos lá, mais uma aqui. Vocês pensam que a minha vida é fácil, né? E é isso daí galera, vocês apoiam o que eu falei? Esse aqui eu separei, eu nem li a questão dele, tá? Esse aqui eu separei porque eu gostei muito, muito mesmo, e o pior é que eu fui procurar na internet pra ver se existiam pessoas com esse nome, e existem, e não é uma só. Vamos lá, quem me mandou essa pergunta foi o Michael Jackson. E eu vou soletrar Michael Jackson. M-A-I-C-O-L, é Michael, com L, G-I-E-Q-U-I-S-S-O-N, Michael G-A-X-O-N. Tá? É o Michael Jackson. Não gosto de você, mas acompanho o seu trabalho desde 2015. Você dá dicas muito boas e já me ajudou muito. Abraços. Michael. Você já pensou aí em conversar com um psicólogo? Rapaz, eu acho que tem um pouquinho de bipolaridade aqui. Eu não gosto de você, mas eu te acompanho desde 2015. Faz oito anos que você me acompanha, caramba. Que martírio você acompanhar uma pessoa que você não gosta por oito anos. Mas eu fico feliz, porque você gosta das minhas dicas e você se identifica com elas. Então, obrigado, um abração pra você também, Michael. Eu não entendi muito a sua mensagem, mas obrigado de qualquer forma bacana. Só pelo fato de você ter mandado a mensagem com o seu nome já foi muito legal pra esse vídeo. Obrigado. Fico dignado de alguma coisa dessa. Vamos lá, próxima. Simone C135. Entrei em contato com o seu escritório e, de forma absurda, queriam me cobrar a consulta. Isso é um absurdo mesmo. Porque nem sei se vou te contratar e você já está querendo me cobrar. Tem gente que faz consulta de graça. Acorda. Tá bom, vamos lá. Simone, deixa eu te explicar uma coisa. Fui chovendo, moleque. Não foi de graça que eu estudei na faculdade. Depois eu tive que fazer alguns cursos de pós-graduação. E olha, eu fiz bastante, bastante mesmo. Depois eu tive que fazer, nossa, umas MLS, LL, mestrado, doutorado. Nossa, foi um monte de coisa que veio por aí. Muitos deles fora do Brasil. Alguns pagos em dólar, outros pagos em euro. Ou seja, não foi muito fácil. E da mesma forma que você falou, o problema é exatamente esse. Você não sabe se você vai me contratar. E se você não sabe que você vai me contratar, eu também não sei que eu vou ser contratado. Complicou. Então você quer que eu perca uma hora do meu dia, te dando informações que são importantes pra você, porque eu já tenho a informação, né? Eu não preciso mais daquela informação, porque eu já tenho. Então eu vou passar uma informação pra você, pra aí depois você decidir se você vai me contratar ou não. E se você não me contratar, essa hora do meu dia, ela foi totalmente perdida e jogada no lixo. Aí eu imagino que no seu raciocínio você vai dizer também, né? Poxa, mas esse é o risco do negócio. Exatamente, pra você também, esse é o risco do negócio. Pode ser que você vai conversar com o advogado, e o advogado vai dizer pra você, olha, você não tem perfil pra aplicar nada. E sinto muito. Então o advogado estuda, não só o advogado, o médico, o engenheiro, o farmacêutico, qualquer pessoa, ele estuda justamente pra que ele possa responder as suas perguntas, resolver o seu problema e tentar diagnosticar da melhor forma possível. Então, sim, eu cobro, tem gente que não cobra. Infelizmente, talvez essas pessoas não tenham estudado tanto quanto eu, não tenham gasto tanto quanto eu. Não estou julgando, eu acho que é opção de cada um, mas eu tenho como opção, obviamente, valorizar o tempo que eu tenho num sentido de, pelo menos, justificar um pouco de tudo aquilo que eu me dediquei, que eu estudei, que eu continuo estudando, que eu dou aula, que eu sou professor, que eu escrevo, que eu publico. Então, isso pra mim tem um valor muito grande. Se não tiver pra você, sinto muito, com certeza absoluta, vai ter gente que vai fazer de graça isso aí pra você e não tem problema, tá bom? Vamos lá. Luca Freitas. Postei algumas vezes no seu canal e você deletou quase todas. Ô, Lucas, isso quer dizer alguma coisa, né? É verdade. Eu só quero alertar as pessoas de um golpista aqui de Orlando. Cadê a democracia? Lucas, vou te falar uma coisa. Tem Lucas Lucas? Tem dois Lucas aqui. É outro, são diferentes. Um era o Lucas Campos e esse aqui é o Lucas Freitas. Lucas, é o seguinte, eu li as suas mensagens, eu, na hora que eu, opa, quase que eu coloquei em cima do microfone. Quando eu vi as suas mensagens, eu vi que você realmente quer falar sobre essa pessoa, tá? Mas como você mencionou ali o nome da empresa dele e o nome dele, são duas coisas aí que eu tento evitar no meu canal. Porque eu não gosto muito desse negócio de, ah, fez fofoca, você escreveu ali, fez aqui, fez aquilo ali, fez aquilo lá. Eu mesmo, se eu quisesse falar alguma coisa sobre as pessoas, dentro da comunidade brasileira aqui a gente sabe de tudo o que acontece, cara. Pode ter certeza absoluta. Às vezes a gente opta por não entrar nessas divididas, né? A gente opta por, ah, vou tocar minha vida e não é problema meu aquilo. Eu vou fazer o meu trabalho, que é o que eu tento fazer sempre aqui, eu trago aí a informação. E se você quiser, se o seu ouvido for mais confortável, escutar o que outra pessoa tá falando, fica à vontade, vai lá. E a gente tem um monte de clientes que vêm aqui procurar a gente, um monte, um monte mesmo. Olha, putz, deu um problema ali, deu um problema aqui e eu vou resolver. Assim como pode ter outros escritórios, outros advogados que vão resolver de dezenas de problemas também. De outras pessoas, de outros escritórios, talvez até da gente. Então é assim, eu não gosto muito de usar o meu canal pra virar motivo de fofoca, intriga, essas coisas, né? Cada um faz o que quiser e o problema é deles. Se você quiser comentar aqui sem dizer o nome das pessoas, manda bala. Pode colocar, eu não vou deletar comentário nenhum. Mas colocou o nome das pessoas, eu tento tirar porque eu não gosto muito desse leve trás, tá? E com relação à democracia, sempre gostei da democracia, sempre fui a favor da democracia. E dentro da minha casa eu tenho um regime democrático no qual eu ensino o meu filho desde o primeiro dia que ele nasceu. Todos têm direito de concordar comigo. Certo? O canal é meu. Lembra disso. Vamos lá, mais uma. Orpa Maria. Or. Nossa. Orpa Maria. Nunca tinha ouvido falar nesse nome Orpa. Mas não sei nem se é o nome dela. Ou se é um título. Ou se é uma Orpa. Não sei o significado disso, tá? Se alguém souber, comenta aqui pra mim, por favor. O nome dela é Orpa Maria. Eu fico imaginando a mãe da Orpa Maria brava. Imagina você, a sua mãe virar pra você e falar assim Orpa Maria, vem aqui imediatamente. A casa caiu. Certeza absoluta que a casa caiu. Mas vamos lá. E parece que o nome dá um tom mais forte. Orpa Maria, vem aqui. Tenso. A situação tá feia lá. Mas vamos lá. Sou professora de escola estadual e acho um absurdo o que você fala. Não sei como ainda tem gente que te escuta. Vou ler novamente. Sou professora de escola estadual e acho um absurdo o que você fala. Não sei ainda como tem gente que te escuta. Com I. I-S-C-U-T-A. Professora Orpa, professora Orpa. Orpa Maria, Orpa Maria. Mas deve ter sido um erro aqui de digitação. Vamos lá. A direita sempre destruiu o Brasil. Ah, agora entendi, professora. E sempre colocou os professores no lixo. Professora Orpa. Vamos continuar. Depois eu faço esse comentário. Sou professora desde 1995 de ensino primário e nada muda. De novo, escuta com I, professora. E de escola, é isso, Rita? O que eu te falo e para de ser ignorante defendendo a direita porque eles não estão nem aí pra você. Orpa Maria. Olha o que você tá falando aqui. Vamos lá, professora. Primeiro, escuta com E. Segundo, o que a senhora tá falando aqui com relação a... E eu tô falando senhora por respeito, tá? Na outra eu fiz uma brincadeira lá com a dona Ofélia. O pessoal disse que eu tava chamando a dona Ofélia de idosa. Não tava. É que eu não consigo imaginar uma menina de 15 anos chamando Ofélia. Mas é uma limitação minha. Não tem nada a ver com isso. Eu tô chamando a senhora de senhora não porque a senhora se chama Orpa Maria, mas porque a senhora é professora. Então, tô sendo respeitoso pra senhora. Eu acho que não tem muito sentido o que o senhor tá falando, né? Porque, assim, se nós formos olhar aí nos últimos 20 anos, pelo menos, eu acho que nós tivemos quatro aí de governo de direita. E desses quatro, ainda nós tivemos aí uma pandemia que acabou ainda dando uma embaralhada no meio do campo aí. Mas os outros foram tudo governo de esquerda. E se a senhora foi jogada às traças desde 1995, a grande maioria ali de governos que nós tivemos desse período de 95 pra cá, nós estamos falando aí em quase 30 anos, a grande maioria foi de esquerda ou centro-esquerda, né? Então, se a senhora for olhar a maioria do tempo, foi esquerda ou centro-esquerda. Então, eu acho que a senhora foi um pouco antagônica no que a senhora falou aí, tá? Mas dá uma olhada direitinho, dona Orpa, nessa questão do escuta, tá? Porque escutar é com E, não I, certo? I de igreja e de elefante, certo? Vamos lá. Samuel CLN1815. Vocês são muito chatos. Parem de mim, liga. Não tenho... Ah, agora entendi porque colocaram isso aqui. Vocês são muito chatos. Parem de mim, liga. Não tenho dinheiro agora e não consigo ter paz na vida com vocês cobrando. Isso é ilegal. Me ajuda aí, né? Vamos lá. Samuel, obrigado por ter mandado essa mensagem. Vai ajudar bastante aqui pra mim porque agora eu entendi porque colocaram isso aqui. O que que acontece? Tem um monte de gente que entra em contato conosco aqui no escritório e manda mensagem e liga e tudo mais por causa de uma empresa de cobrança que se chama Toledo Pisa. Eu não tenho nada a ver com eles. Não são nem parentes. Não são nem conhecidos. Não tenho nem ideia quem eles são. Eu já mandei e-mail pedindo que eles instruíssem melhor as pessoas que entram em contato aí de forma insistente com as pessoas que têm algum tipo de débito ou alguma coisa nesse sentido. E não somos nós. A gente não liga pra ninguém. Muito menos pra cobrar porque nós não trabalhamos com cobrança. Então não é nada relacionado a gente. mas muita gente muita, 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 muita gente liga pra gente reclamando sobre isso. Nós temos diversos e-mails dessas pessoas brigando, discutindo e tudo mais. Teve até inclusive um advogado que entrou em contato comigo no final do ano passado que ele é de Santa Catarina falando um monte. Ligou no escritório xingando. Eu sou advogado. É um absurdo o que vocês estão fazendo com o meu cliente. Eu mesmo liguei pra ele pra explicar pra ele e falei ó doutor não o senhor tá tentando falar com o Toledo Pisa nós não temos nada a ver com isso. Então já tô explicando aqui pra vocês tô deixando claro aqui pra vocês eu não tenho nada a ver com eles nós temos diversas pessoas que entram em contato falando isso. Eu deleto um monte de mensagens aqui no canal de pessoas reclamando do Toledo Pisa mas quando eles colocam ali no Google Toledo acaba aparecendo o nosso nome antes do nome deles eles nem leem o que querem já entra lá e desce a lenha na gente a gente não tem nada a ver com isso a gente nem faz cobrança tá mas já fica aqui se tiver algum algum sei lá algum promotor aqui ou alguma pessoa que tá se sentindo aí incomodado pela forma com que eles estão fazendo essa cobrança que pelo que me falaram eu não sei eu não tenho nada com eles não sei né não sei nem como eles fazem porque graças a Deus nunca também me ligaram pra nada mas se eles estão fazendo de forma abusiva eu acho que cabe aí essas pessoas conversarem com o Ministério Público de repente levarem isso aí ao conhecimento das autoridades porque realmente do jeito que as pessoas contam pra gente que eles estão fazendo a cobrança em alguns casos passa bastante do limite aceitável em lei tá bom fica aqui então essa dica pra vocês vamos tentar selecionar na verdade eu já selecionei aqui mais oito questões mas pra esse vídeo não ficar muito grande vamos ficar só com essas sete aqui e o que você tiver de comentário sobre esses assuntos deixa aqui com certeza a sua opinião é muito legal pra gente a gente vai tentar trazer novos vídeos pra gente fazer algumas brincadeiras e através delas dessas informações desses comentários que às vezes são meio fora meio fora da curva a gente acaba trazendo informação que é importante pra vocês grande abraço fiquem com Deus obrigado